Matrô, já tô saindo, tá comigo? Ah sim, Luísa, deu o seu horário, né? Tá aqui, ó, o seu pagamento, tá? Aí tem umas roupas aqui, ó, também, você leva, tá? Sim, mas eu tô contando aqui, tô vendo que tá faltando aqui, cem reais. Então, mas é porque eu te dei essas roupinhas aí, é coisa boa, viu? Aí você... Você pode pegar essa roupa aqui, eu não vou querer. Vixe, eu pensei que você era mais compreensiva. Não, pode me dar mais cem reais, rapaz. E teve outro dia aí, também, que você comeu a Marmitex, que a gente comprou. Sim, foi, mas é porque me ofereceram, né? Me ofereceram aí, agora tá querendo ensinar. Tá bom, então. Não, pode passar meu dinheiro pra cá, porque eu não aceito não. Pode passar mais cem reais, viu? Eu não sabia que você era assim, não. Pois é, pois agora tá sabendo que eu posso. Peraí, que eu vou... Eu não aceito qualquer coisa não, tá? Porque se a gente trabalha, é porque a gente não precisa do dinheiro, tá? Tá bom, pega aí. Agora sim. Porque se eu gosto de querer dar coisa pra bater no valor, não existe, tá? Agora, muito obrigada. Deixa eu ir embora. E aí E aí